Que merda, hein? Agora fica brincando de zap com a mãe O jogo acabou, mas não acabou Acabou, mas não acabou Ha, 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 nonsense Não você acha que eu me lembrar de um evento? O que? Você não pode ser sério Você vai pretendendo que nunca aconteceu Ela quer respostas do mesmo que eu Ela demanda que você deixe me passar Deixe-me ir para ela novamente Silêncio Esta discussão está terminada Eu acho que é o momento Ou lugar para desculpar sua imaginação Eu sei onde podemos continuar essa discussão O que está acontecendo, bicho? Oxe, o cara perdeu a memória É velho, né? Velho acontece isso mesmo Mas, sendo na parte da oficina Ela parece que se torna a vida direto de mim Mesmo sem as ruas do inferno Mas nem o dimensional Mas então você teve um pouco tempo, pelo menos Parece que você tem um negócio com ela Você conseguiu falar isso uma vez Você certamente pode fazer isso novamente, não é certo? É verdade Eu tenho que falar com ela Muito bom Qual é a boa palavra? Ahn... quantas chaves eu tenho? Cinco? Eu precisava de seis, né? Então... Na verdade eu precisava de oito, eu acho Eu poderia usar isso É seis ou é oito? Não lembro, mas vamos lá ver O seu pai caiu para você como o seu pai caiu para ele Mesmo que você é substancialmente mais brilhante Eu sei que é uma vitória Na verdade Mas, me diga O que aconteceu depois, que você voltou? Você localizou sua mãe? Eu fiz Ela estava lá Ela estava onde você disse que ia ser E mais do que eu imaginava Mas... eu tive muito tempo com ela Eu não posso sobreviver lá por muito tempo Por que você não me disse que ia morrer? Não importa o que Oh, meu filho Eu falo isso seldomly, mas... Eu não sabia Eu não sabia O que eu tinha que fazer Que o serviço teria um efeito Mas parece que você compartilha o seu pai Depois de tudo O meu pai? Mas ele estava sentindo por mim lá E parecia muito saudável De tudo Mas, talvez o pai que nós temos desse raio O pior que nós temos Porque ele casta o seu lot Inheritando o mundo Então, eu presumo Que você está ligado nesse raio Com poderes maiores do meu Diga-me algo Se você sabia Que você só poderia ver a Persephone Por mais um momento Você ainda teria que fazer a jornada para ela? Tem que fazer mesmo Tem que fazer mesmo Se você não tem jogo Se você falar que não Aí está errado Senão ainda tem jogo Então, vá e perguntar Tchau Seja 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 E aí Eu vou tentar ir com o arco vai Uma vez Plow Tá Quer mudar alguma coisa será? Preparar-se O pacto Parabéns Seus feitos convenceram o Lord Jesus a te oferecer um pacto de punição Assim que funciona O pacto pode deixar sua tentativa de escapar mais difícil através de várias condições desagradáveis Cada condição que você aceita adiciona calor ao seu medidor de calor Enquanto seu medidor de calor estiver cheio Você pode receber recompensas valiosas Você recebe uma recompensa na primeira vez que você derrotar o chefe de cada região do submundo Enquanto estiver com seu medidor de calor cheio Assim que você escapar com sucesso Conseguirá receber ainda mais recompensas se você subir o calor Dica Você pode receber recompensas por cada arma A quantidade de calor que você precisa também depende da arma Se começar a ficar muito quente, tente ter qualquer cara de arma Tá, o calor no momento tem o zero fodas, né? Correto Escolha quaisquer condições se você usar Ah, tá Todos os inimigos tem vida maior Todos os inimigos tem... Coraçãozinho azul como tu quer, fazendo eles ignorarem os primeiros acertos Um acerto por nível Não precisa o que, Hollow? Ativar alguma coisa aqui? Todos os inimigos estão dando um extra Qualquer efeito de cura restaura menos da sua vida total Todos os preços são maiores Os inimigos tem quantos poderes aparecem em número maior Só pra ter mais recompensas? Não, mas esse aqui é ok Vamos colocar esse aqui só pra... Pra brincar Mais bicho Vamos lançar mais bicho Aparecendo dois boss, tá bom Depois que tu pegar todos os ídios pra pegar mais, você tem que aumentar o calor Ah, sim Agora ele entendeu O... 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 O banho do raio nesse ataque especial é que vai cair um raio pra cada flecha, né? Traga-nos O... 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 Aquele já vai ficar, mas isso é melhor Lá mais x-ray O... 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 Não, não, não. Algo está estourado dentro do seu coração, querido. Tudo que eu sempre posso dizer. Um tipo de amor, para a família? Sim, isso deve ser, eu acho. O que poderia ter transpirado com você, hm? Resiste parcialmente a dano causada por inimigos próximos. Não, pega esse aqui. Mais cura, show. Nossa, ele mira sozinho. E eu aqui mirando no manual. Vamos ver as melhorias do arco. Quem morre primeiro? Quem morre primeiro? Tem um ataque de flecha, ataque especial, perfura inimigos que causam 150% de dano contra a armadura. Esse aqui é top, velho. Aqui tem inimigo de escudo que é chato para cara de matar. Arco é mais safe? Não sei não, eu acho mais safe quando você mata. O arco não me passa muita segurança de bater não, velho. Tem mais seis meses com energia Bem, não sei Tem mais 7 meses com comida nonetheless nosso inimigo. Tem mais 4 meses, até out steadily já. O que mais me incomodou é isso aqui, se você não conseguir acertar o tiro que deveria ser o rápido nesse ataque especial Sem ter que segurar o botão Se você só ficar tata 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 metralhando flecha Acho que eu ia gostar mais Ah, preciso de mais uma chave Pelo menos Ah Pelo menos A chave Ah Artemis Só tem Artemis Então bora Vamos lá Ah Rapidinho destruiu o escudo daí com o negócio Pô, Artemis tem que dar um buff sinistro pra arco, velho Como é que adianta sair, minha filha? Vocês me ajudam quando eu saio? Ah Ah Deve ter entrado apenas quando a vitória estava perto da mão Isso acontece todo o tempo Eu vou sair daqui, você verá Como é que adianta sair, minha filha? Vocês me ajudam quando eu saio? Ah Ah Tá aqui mais forte Caça os inimigos Deve ser de chance Ah Ah Esse aqui é crítico Crítico para a vitória Estruir a outra ru Ah Estou esperando pra ver se o povo vai falar que vai ter RPG ou não Oh Ah 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 Vida top Eita, tinha a loja dele nem Agora foi Eita, tinha a loja Ah, Afrodite não tem? Então vai vir agora É, as duas aqui, mas eu vou pegar só a Dilma Ahn, vamo na Afrodite primeiro Cara, esqueci de... dá pra voltar né Ah, esqueci de apertar o botão, agora já foi Ahn, quando inimigos são adotados, caldo dano a inimigos próximos, fecho de fraqueza Tá Eu tô ganhando com Artemis então Eu tenho algum tipo de pushover para você, Agrius? É isso que você acha? Tô ganhando com Artemis quando... E aí Artemis Pegadinha, pegadinha, pegadinha Pegadinha Tá, agora... Cadê o presentear? Cadê o botão do presentear que não aparece? Não dá pra presentear aqui Então, se não dá, paciência Ahn, mas eu já fui perto da montanha e você não atirou em mim Então fica de boa aí Ahn... Posso causar o critico, o inimigo e o inimigo pode ser marcado Mas eu não acredito que não há nada Caron, tinha sangue bom, salve salve Eu não acredito por isso Eu não acredito por isso E a chamada brevemente se tornou imune e reflete todos os ataques Ahn, prefiro que dada dano O mais forte pode refletir Mas vai substituir o negócio dos erros Então é esse daqui De causar dano em quem dá dano em mim E refletir de volta Vixe, essa aí é nova, hein Finalmente Eu estava esperando por isso Realmente Você deve ser uma de Megara's lindas Eu não acredito que nós tivemos o prazer Esperando por que exatamente? Estou cansado de, você sabe, fazer meu trabalho Descubriuado Não precisar de limpar os mesmos Eu entendo a sensação Nós começamos com o errado De qualquer forma Eu sempre queria matar um deus Você tem que fazer Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte A quem diria fúria tem uma barra de fúria Eu estou tentando Estou tentando O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Acabou minha filha Estou mandando uma armadilha aí minha filha Armadilha aí no chão O que é que eu vou fazer? Isso não... Como você não tem que fazer? Como você tem que fazer? É, eu acabei indo Ela se matou na armadilha Ela deu tanto dano nela mesma nessa armadilha Só deu ficar andando em círculo ali Eu não gosto muito Muito bem Isso não tem que fazer um aspecto das minhas armas Entendi nada Tendência a suicidas fodas Temos que continuar Não vou deixar perguntar Como é que todos os meus guardas estão aqui? Não tem que vir pra nada bicho É um ponto de vida ainda é vida né velho Não, obrigado Deixa eu até ver se você fala alguma coisa da IPG aqui Vamos ver se tem alguém esperando no discord Sei lá né Não tem ninguém esperando no discord Hum Sei lá Oxi Hermes Vamos lá Hermes Mais problemas A marcação é um acerto crítico ou não? A marcação é um acerto crítico ou não? Deve ser uma crítica automática Com certeza A problema foi resolvido Aagação é realmente algo, não é que acha que o Kutzu? Normalmente eu não ia parar para ninguém aqui Mas quando se trata dela, as excepções devem ser feitas Isso é a coisa Eu posso comprar chaves Eu já estou com 8 chaves Estou com 7 Então eu pego esse daqui Se precisar eu compro chaves Estou morto Estou morto Estou com aquele meio meh Bem meh Estou com 2 chaves Duas chaves Artemis Caronte Nem tenho dinheiro Para gastar com o Caronte Vamos embora Pois é É só por isso mesmo Uma bosta completa Normalmente eu morro aqui Vamos lá E Uma 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 O Cierco é muito ruim 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 Outro chave O Cierco é muito ruim O Cierco é muito ruim O Cierco Nossa... 47 Medusas Para medusa Eu não aguento mais Emiti raios Emiti raios Emiti raios Emiti raios também Emiti raios Emiti raios Melhoria Procura Pensa da vida Não tenho dinheiro para o caronte A gente morre na ida A ruim economia Por que? A gente morre na ida Ahn Tata da da O que tu achas de crítica? Eu me lembro É bem isso? Por que vai dar dano nesse corpo? Ai que delas bosta Eita, mas essa aí eu não vi tudo nada Pelo menos uma parte dela Caralho 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 Não deixou mais perto o caso Caralho Pega o giro Cacetolas A próxima arma pelo que vi parece uma soqueira Tem potencial Eita bomba Encontra-se Nossa, nem é que a gente matou ele Assim, eu perdi bastante desafios mortos Mas caralho Mas é muito ruim esse arco Eu vou falar isso pra sempre Esse arco é muito ruim Nossa, imagina a luta do Teseu e o Minotauro com o Archimaldi Meuuu amigo É impossível Não dá não Eu acho que o Teseu e o Minotauro é mais difícil Ai, olha o dedo que bosta Quando eu quero que vocês me matem, vocês me matem né bicho Porra Porra O que os deuses falaram Eu vou te dar uma boa Eu vou te dar uma boa E aqui nós vamos Vamos ver se vem uma melhoria para o arco agora Que até agora as melhorias que vem para o arco Horrível 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 Me dá Me dá Nojo Essa melhoria E aí 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 Só um cara em descudo restante... Acabou? Acabou. Atenção! 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 Essa é a forma que você decidiu me arrepender? Ah! Atenção! Eu cortei o cara! Isso! Mas então... Você não viu a primeira vez que eu vim com eles? Como você sabia? É apenas um contínuo de um amigo. Um contínuo de um amigo? Você diz ao seu amigo, então. Que Patroclus espera por ele. É um contínuo. É um contínuo. Ele carrega todos os usos de Desafio da Morte, tá? Vamos! Obrigado por isso. Atenção! 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 Você treiyeu com o壓 setor? Atenção! 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 Muito bom Achei que tinha uma ferenda, mas não tinha porra nenhuma. Resiste parcialmente ao dano de causa dos inimigos próximos. Seu ataque causa mais dano e infeliz de fraqueza. A morte aproxima-nos. A morte aproxima-nos. Você pensou que pudesse sair de mim, não é? Zenatos, eu pensava que era apenas um momento antes do pai enviou-me para fazer o seu trabalho. Zagreus, é isso realmente o que você acha que eu estou aqui? Vamos ver quantos de esses campeões exaltados você pode enviar para suas delas. Se você gostaria que eu lhe enviar para o seu. Aqui vem o seu pai. Deixe-os vir. Como é que é a história ai? Eu vou ganhar desse em Quarko. Eu vou ganhar assim amigão. O cara só dando 9.929 de dano. Eu vou ganhar muito de você amigão. Eu vou ganhar muito de você amigão. Esse aqui eu não gostei não em. Não tinha muito de você amigão. Isso é louco. O cara é muito matador. Posso jogar com ele não? O cara dá 9.929 de dano. Esquece. Olha isso. 15 a 5. Ah é? Eu passo o meu sim? E eu posso passar? Eu não diria isso, eu diria isso. Adeus, Zagris. Deve ser o último deles. Um bichinho chato! Peguei de vida, vamos lá. Joias, vamos nas joias. Adoro ouro e joias. Você caiu na minha carta armadilha. Vocês também. Gente. E vamos lá ultima vida Por favor me matem logo se eu quero ver a outra arma que eu não aguento mais jogar que esse arco Tato pra caralho Melhoria, moeda ou melhoria Maravilha, moeda ou melhoria Maravilha, oi E você mesmo... Maravilha, não me Enrique Maravilha 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 Boa tarde, senhoras Agora eu fui, agora eu fui Agora eu fui Ae, caramba, nossa muito chato jogar de arco Isso é louco chegando no Cerberto com isso aqui Muito ruim, muito ruim esse arco Opa, o que está falando aqui é uma reunião? Eu encontrei uma garota, minha mãe Persephone, você lembra ela, não? Ela estava feliz de ouvir sobre você Mas eu não consegui ficar por muito tempo e tenho que encontrar ela Então, eu acho que eu vou te ver no templo, então A ghoulish features Of the much reviled hound of hell All soften instantly É, nem estou ouvindo a conversa Eu, em turno, tenho meu compromisso Para este reino e para este casa Você me ajudou em eles Então eu permaneço, como sempre, em sua debt Não é necessário me lembrar Certamente todos os que querem encontrar meus irmãos E eu mesmo, não prefeririam Um posto dentro da minha casa Ou uma eternidade dentro das profundas de Tartarus Opa, ela sumida aqui Sabe, sabe, sumida Você me abandonou, fiquei com saudade Caraca, que grossa, mano Eu vou sair daqui até agora Caralho Ah, Deusa Acontece que eu posso ir embora Da hora até agora Mas, por favor, não se esqueça de escolher meu quarto Não vou ficar por muito tempo Eu nem vi que a mulher apareceu aqui Eu nem vi que a mulher apareceu aqui Aquiles meteu o pé, velho Aquiles meteu o pé, velho Projetos Ah, faço para ver que as mulheres se realizarem e sejam recompensado Hum Vamos ver qual é essa parada aí Ah, essa vara de pesca Apanha criaturas dos rios do submundo Objeto que desbloqueia algo que você não poderia fazer sem ele Ok Eu também Eu também Estou curioso saber o que a gente vai pescar com essa porra aí, velho Tem potencial Ei, essa deve ser a lista da porra Quem pode me perguntar a porra Compensa, mil, pressionar para receber Hum Mas esquece que eu já fiz, né Nossa, eu quebrei Peraí Ah, rapazinho Cara, quem diga é coisa para porra Você tem que ter uma chance de Gears voltar? Gol, eu estou realmente tendo coragem para jogar Gears Ah, não, não tem esse determinismo Porque eu me arrependi muito de ter jogado o sim, cara Achei o sim como um saco É, pode dar oferenda para Nyx? Não aparece não, velho Aparece para essa aqui Ei, uh, Meg Olha, eu sei que você está fazendo seu trabalho lá E, de qualquer forma Eu encontrei essa ideia de você e tudo isso Então... Aqui É Eu ertar É, a Nyx não quer receber não Eu achei que eu entreguei para Nyx Vamos ver a arminha Ok Ok Esse é o que? Melton com os dois braços Vamos dizer que cracemos algumas escolas Uou, essas são pássaros A corte da casa de Hades é mantida fina e ordem em contraste ao terrível que está além Não é tão ordem Ah, soquinha, soquinha, soquinha Oh, soquinha, soquinha, soquinha Gancho ascendente Aí eu gostei Pressione X enquanto arranca para usar ataque rápido Pressione Y enquanto arranca para gancho rápido Pressione Y enquanto arranca para gancho rápido Olha aí Tem potencial, hein Sempre é bom esmurrar as coisas Sempre é bom esmurrar as coisas Ops Olha o que eu acabei de matar a caveira Ah, 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 ah Acabei de matar a caveira É, acho que não posso presenciar a caveira agora Agora que eu desci a porrada na cara dela Deixa eu sair e entregar para ver E aí Ah, ah Para você, amigo Acho que você pode sair daqui Para mim, amigo? É muito bom, você é muito bom Mas não sei o que? Eu tenho isso para você Para você Entende? É um problema É um problema É um problema Não sei o que Não tem nada Definitivamente Não tem nada a ver com Esses alarmes infernal Alguns que parecem ainda não disponíveis Para você Como eu entendo Mas eu sei que eu vou pedir um lanchão E... E é isso aí, velho Sexta-feira é dia de maldade Tem que cestar direito Encontre eles primeiro, então, hein? O que vai fazer? Automaticamente restaura até as quantas de vida Quando sua vida total for esgotada Hum... 20% de dano enquanto estiver com 35% de vida ou menos Vamos pegar a diária Eu vou subir de leve a dos outros deuses, velho Onde é que eu estou indo? Hum... Acho que é isso aí Dessa vez eu não vou aumentar os inimigos, não Pai, eu não liberei tudo mesmo? Hum... Opa! Opa! Boi! Boi! Quem está pronto para a verdadeira experiência de vida? É só pra pedir meu lanchão aqui 2 segundos Pronto Eu não tinha mais gobo, eu nem sei se dá também Meu filho E isso significa que você teve uma morte incalculável Eu tenho que te condenar O que que temos aí? Seu ataque em feio de condenação Aí sim, ataque especial em feio de condenação Hum... Agora estou na dúvida se eu quero buffar o especial Ou o ataque normal Não é especial Está na hora do pau Gancho ascendente Speedrun, speedrun Ahn... Tem obra para fazer então vamos nesse Eu nem gastei os cristais roxinhos inclusive Peguei mil lá da mulher e não acabei não gastando O ataque normal eu gosto de pegar o bagulho da Demeter lá velho Que o frio dela é só para o ataque normal É legal Nota para arma, muito cedo para dizer ainda Para a gente pegar mais... Mais buff a gente vai avaliando Ahn... Você tem que usar o zumbi por sair daqui Quem faz o treino de corda conectadas com o zumbi? Demeter, o meu amiguinho, vamos na Demeter Vai ser um lixo Atacar esse daqui com essa arma não é muito legal, não vou mentir Quanto mais caverna tem, mais laser vai saindo Faltou um presente já, Demeter Apareceu ali, e eu apertei rapidão Eu também tinha perdido um filho de Sagreus Eu estava muito louco com ela desde o começo O seu pai era um garrafo de base, que me ameaçou Ele também foi embora, claro Porém, só o frio resta Ajuda de Demeter, cria um vórtex invernal crescente por 5 segundos, infligindo frio É isso ai Estou aceitando lembrar da planta da casa de vocês do mining O Matheus sabe de cor provavelmente Mas daqui a pouco você vai entrar no servidor Você até consegue já nessa sessão, não tem PC ainda E aí E aí Ah filha da unha Isso é um ataque rápido Perfura os inimigos e causa 900% de dano contra a armadura Mas é um ataque rápido Caralho Esse ataque causa mais 5% de dano base para cada ser consecutivo ao inimigo Aí ó, esse é bom também Esse ataque rápido e causa 100% de dano adicionado sequencia de ataques Mas Acho que vou pegar esse aqui Cada ser consecutivo não tem Não tem limite aparentemente Então O dano vai ser ridículo E aí Seja morto na próxima vez Receba Por que agora? Artemis para uma arma de punho Será que compensa? Será que ela causa mais dano? Seu ataque é mais forte E quem tem chance de causar dano crítico Aí ó E ainda vai estar acumulativo? Rapaaaz Não substituiu o que eu peguei não Ah não, ok Ah não vou falar com o Caronte não Eu to poucas ideias pro Caronte hoje velho Ahn Ahn Aumentar o dano do Vortex O ataque certeiro É o Demeter e Ares Vamos lá Ahn O que é que você não pode dar oferenda? Ahn 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 Você não deve me conhecer muito bem A morte vai vir Ou seja para os seus inimigos Ou para você Eu nem sabia que eles piscavam Eu percebi agora que eles estavam piscando Não me matem Ares Não me matem Ares Exatamente Ele está nervoso agora Ahn Achei fácil Teu sacrifício para mim agora me levou para a desculpa por o tempo, então vamos chamar uma truque. Ares! Destrua meus inimigos! E minha vida é sua! Agora a gente prende Deus, cidadã. A gente vai me agradecer pra caralho, né? Cara, que nem me agradeceu, velho. Nem agradeceu, velho. É isso mesmo. Eu não sei o que dizer, velho. É isso mesmo, né? A gente ajuda as pessoas e vê o que acontece. Não quer nada entre qualquer coisa. Minha filha, você morreu pra mim e usou do arco, então... Você parece que eu me compara tudo. E aqui eu pensei que ainda estávamos nos conhecendo. Bem, você quer saber o que eu quero? Aqui, eu vou te mostrar. Pre Vocular né? O que quer dizer? Aqui é isso mesmo! Só ficar lá em circo e deixar ela morrer na armadilha Agora você conseguiu! Não vi que tinha ninguém no cantidato da tela Permanentemente enfurecido Permanentemente enfurecido Vamos deixar ela morrer para a armadilha Tô com um de vida Agora que já perdi minha vida eu vou para sair você Ou não Esquece Esquece que você está louco Vai Demeter Ué? Meu poder foda-se Ah Oxi Eu usei o poder e não fico invulnerável Que merda Eu vou continuar andando sozinho enquanto eu me espreguiço Meu poder foda-se no atleta Meu poder foda-se no atleta Humm É valeu? É valeu? Não há onde para ir mas eu E aí Veja O Hidro está esperando 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 Eu vou no Hermes Eu vou no Hermes Tá de novo esse cara O Hidro está esperando É O Hidro está esperando O Hidro está esperando O cara tem muitas e muitas mensagens para ir ao redor. O presente é esse aqui já, né? A gente presenteou esse aqui, Frut? Acho que sim, né? Ah, então... O que você tem, minha filha? Tem duas bênçãos aleatórias, são suas, são melhoradas. Uma iguaria do submundo tem quatro bênçãos aleatórias que só ganham no level. Bebidas raras e aromáticas para suas três bênçãos que você procurou... Parece que subiu o level de todas, as quatro. Poseidon, esse está sumido, hein? O que é isso? Esses escudos de novo? Nossa, eu nem tenho saudade de pegar aquela aqui do escudo agora, hein? Caralho, velho, não tem como quebrar esse negócio não, velho. Da luva. Tá aí, o counter da luva é esses bichos aqui, velho. Aqui não dá para quebrar os negócios. Com o escudo dava, com a lança dava. O Poseidon foi? Acho que foi, né? Deixa eu mostrar quem eu já presentei nessa porra, velho. Ajudaria bastante na minha vida. Acho que a gente presenteou ele. Ah, então... Ah, eu estou com a vara de pesca. Ah, eu estou com a vara de pesca. Como que eu uso essa vara, inclusive? Ahn... Vou pegar esse que é aqui da amarela, velho. Como que eu uso a vara de pesca? Caralho. Como que eu uso a vara de pesca? Sei lá, tem um negócio aqui para ver, velho. Opa! 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 Muito legal! Muito legal! Recupera a vida... Recebente do Caronte... Vamos ver o que tem ainda. Olho de Lamia... Nem sei o que isso faz. Ahn... Vamos no Hermes... De novo. Opa! Tem um holiness aquiinhos, Sandheus! Acho que estava até aqui... Nicolas eu tenha encontrado por aí por dentro... ...á hoja-loho, próximo seguro que você está vivo. Eu consigo manter o próprio caso de que você não has notizado o caso aí... Não, Sandiano. Desimpares screen para te ver como é feito. Podia usar a rod!!!! Algo da mí. Não me facendo. Não, 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 não! Gastou uma margem, aí ele me empatou comigo 6x6, hein? 6x6, hein? Foi quase É, foi quase Pois é, né, Thanatos Como é que eu peço? Deixa eu pegar bem isso primeiro Em nome de Hades Carregar automaticamente Depois usar o chamado, ganha a chance de esquiva Hum Pode ser isso, vai Como é que a gente pesca aqui? Pescar Opa, vamo lá Vamo ver Persona RB quando pescar Oh Oh Uh Não, mas ô Não, puxou ali, velho O negócio, eu vi, puxou, eu puxei Tem que puxar no exato momento, é foda Eu sou filho do Hades, estou querendo escapar do inferno, velho Esse é o plot O resto Não posso dizer Ah Quer dizer, já meio que zerei o jogo aqui, né Zerei Mas tem mais coisa depois que você zera Entre aspas Artemis a gente deu, bem isso deu, né Eu lembro que a gente fez isso na última hora Poxa Poxa, ai meu negócio que chegou é impossível Impossible Ai, não é meu negócio não, sai louco Seus efeitos criticos nosso dano Depois seus... Peu pa, peu pa, peu pa Pega isso aqui Eu estou como critico, velho Ah, é, dá Vamo lá, nossa Idra no soco, hein Nossa, essa Idra vai ser muito treta, velho Diga no soco cara Meu amigo Tá ganhada por que minha filha Até que a gente deu uma assustando em Você está imune, eu já estou com seus amiguinhos já velho Eu vou tirar tudo Demeter, eu vou tirar tudo Que vem Deve ser mais tranquilo do que eu achei que seria Cara, foi muito tranquilo, eu achei que ia ser muito pior Caralho, velho Soquinho brabo Não fala dele do rei Teseu não, eu fico triste Tô traumatizado Deve ser útil Tudo é tão verde Vamos ver a melhoria da arma, porque a gente pegou poucas melhorias do soco Deve ser útil 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 Seu ataque rápido, perfura dos inimigos e cavalo de 100% de jebblblblbl em armadura Pô, essa voadora pode ser interessante Duas vezes, quero ver a voadora Ó Gente, isso aqui não é uma voadora Esqueci o nome desse golpe, mas não é uma voadora Vamos pegar a vida Ah, vai rolar mesmo o bagulho? Já está todo mundo aí O Tanatos chegou A gente vai se perguntar O Tanatos, né? Se eu sair no meio do bagulho aqui E aí, sabe se pausa onde eu estou? Chuta bicicleta, acho que não No W golpe também, né? Vou matar esse bicho aqui Pegar a recompensa e sair E a gente vê o que acontece depois A neutralidade não foi uma opção aqui Ah, bom Só quando eu tinha quase esquecido E o que um arrow para trás Ficou assim Tch 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 Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então você sobreviveu. Então o que? Aqui, por que não tomar uma boona e sair de fora? Qualquer dano que você causa tem chance de ser crítico. É isso ai, mano. É o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Caronte, eu preciso de cura. Caronte e Uber, foda-se. Vai chamar o Caronte para ser Uber. Caronte, me leva lá para cima. Eu sei que você tem que levar as pessoas para baixo, mas me leva para cima. Desvia a rota ai. Mas, enfim... Ei, olha. Eu posso dizer que você está se preocupando agora. E talvez isso não seja o jeito de te ajudar. Mas eu quero que você tenha isso. Ah, então você está tomando desculpa em mim. Eu não tenho desculpa, como muitos outros aqui. Então eu vou levar. Vamos fazer um intercâmbio. Vamos fazer um intercâmbio, não vamos? Eu estou muito orgulhoso com você, senhor. Há algo errado aí, senhor. Eu quero dizer, você não deveria ser capaz de competir para a eternidade e glória e tudo isso? O que é o uso? Vamos dizer que nós lutamos, se alguém quiser. Agora, vá. Eu não tenho um intercâmbio com você. Além disso, eu só vou ficar aqui, confortávelmente, por algum milênio, acho que. Que legal. Qualquer tempo que seja. Não consigo saber. Não tem nada na minha tela mostrando. Gastou? Tudo? Putz, então... Cara, é tudo não. Ah, está ali embaixo. Aquela vida ali embaixo. Acho que eu tinha gastado um só, velho. Ah, não foi tudo não, velho. É o que fica em cima da barra de vida ali, velho. As duas bolinhas. Ah, você não tinha então, beleza. Tchau, tchau. Como ele me acertou? É possível? Ah, vai. Ah, vamos lá. Opa, mas que a gente vem ainda só. Moeda ou melhoria? Hummm, vamos melhoria, velho. Opa! Vá! Vá! Perde muita vida véi Ahn... Pô aí, tem que aumentar o dano crítico Preciso de uma loja do caronte véi Tá, nós vamos na chave porque é um minotauro Preciso de uma loja do caronte véi Oh, bom Isso é melhor No nome de Hades Hum... Hum... Essa vai afetar uma, né? Se eu tiro, solta um cristal que atira um laser nos inimigos por 5 segundos What? Sempre que fizeram seu tiro causa dano aos inimigos à sua volta e infligi frio Ahn, acho que eu peguei essa aqui na verdade A gente pulou um minotauro, agora é o Teseu Que dá pra pular um minotauro Chantelin Que ajuda a você, monstro, contra os bondes de bondade? Rapaz, essa luta aqui com manopla Não vai ser legal Nós temos que continuar alerta esta vez Oh, eu estou perfeitamente alerta agora, Asterias E se eu ainda vivo Eu estaria positivamente salivando Ao pensar de correr por esta pústula Com minha espéria Ou qualquer coisa que eu tinha disponível Agora, vamos lá Que desmente Eu keyboards É isso O pessoal É isso Que desmente Tchau! Eita porra Eita porra Seja que o seu poder Senhor Jesus Passe sua vida Eita porra 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 Nossa Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Ela tem um ponto E Eita porra 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 O Eita porra 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 Existe Eita porra a O que é o contrato de produtividade do contrato, então seja isso. Olá? Olá, Zagreus. Eu entendo que você me liberou do meu ato eterno. E então eu vim para servir o seu pai aqui. Obrigado. Morpheus, você está de volta. Olha, não vá para o lado do pai do mal e você vai estar bem. Além disso, agora eu acho que ele está com medo comigo. Eu grito para você, meu amigo. Mas se você vier para me pedir uma música, por quê? Eu tenho medo de ficar firme com a minha resposta. Tudo bem. O pai não pode te fazer se você não quiser. Nix, por que você nunca enviou a palavra para a mãe que eu vivi? Você sabia, aproximadamente, onde você era. Você e o pai, você poderia ter perdido tanto de dor. Eu pedi uma pedaça abençada nunca a dizer, filho. Eu já circunventei-o tanto que pode ser feito. Você sabe que nós, que eu, ativei apenas com o seu bem-estar. Esse jogo está me dando vontade de assistir aquele negócio do Sangue de Zeus que tem na plataforma vermelha lá, velho. Que é de mitologia grega também. Acho que eu vou assistir essa porra hoje, velho. Alguém já assistiu? É bom? O que aconteceu realmente? O Tartarus está muito louco sem Orpheus nela. Vamos pegar mais Desafio à Morte, velho. Não assistiu? Depois eu vou dar uma olhada, ver se presta. Porque eu sei que é de mitologia grega também. E é desenho. Parece interessante. Mas o que é isso aqui, meu? O que está aparecendo no meu computador? Vamos prová-lo. Exegryph, a raiva de animais. O canhão de diamantina. Um. Oh, você tem uma. Entendi-me, waaaat? O que? O que? Meu amigo Essa é uma nova Gaini conquista de coletor de armas O que?